Olá, eu sou a Ana Paula daqui da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Eu sou daqui da biblioteca e hoje eu vou fazer uma contação baseada no livro Aula de Surf. Uma manhã de sábado, a família se reúne na cozinha para tomar aquele café da manhã. Os pequenos estão muito felizes porque é o primeiro dia de aula de surf. Eles estão bastante empolgados. Junto com a mamãe, eles vão fazendo a primeira refeição de sábado. Enquanto a mamãe Joaquina vai dirigindo o seu Custa Verde, o caminho da praia, Felipinho fica todo contente falando que vai levar várias ondas. Mamãe, mamãe, eu vou fazer várias ondas muito legais, mamães. Eu vou subir, eu vou descer, eu vou cair da prancha. Vai ser um dia muito legal. Assim, chegando na praia, ela logo avista uma vaga bem legal para estacionar. Felipinho, todo agitado e todo alegre. Mamãe, eu quero descer logo, eu quero descer logo. Chegando na praia, Felipinho avista logo aquelas pranchas lindas, brilhantes e se emociona. Uau! Que pranchão enorme! Mamãe, é numa dessa que eu vou surfar? Sim, é numa dessa. Quando eles chegam lá, tem bastantes alunos de toda a idade na praia. E não tem preconceito, vai dos 4 anos até 40, 60 anos. O importante é surfar. E aí, logo assim, a mamãe ficou toda feliz e resolveu se matricular também. Os menininhos ficaram espiritados de tanta alegria. Mãe Joaquina e filhinha Valentina estavam passando protetor solar no Felipinho. Felipinho, todo feliz, falou. Quando eu crescer, eu vou criar um protetor solar diferente. Esse daqui gruda muito. E eu vou colocar o meu nome. Filipex50. O educador Zezinho, ele fez questão de espalhar coletes para eles não se afogarem no mar. Antes de entrar no mar, vocês têm que estar aquecidos e alongados. Porque senão vocês se machucam, hein? Todo mundo deitando. Em pé. Levantou os braços. Agachou. Vamos que vamos. Hoje é dia de surfar. Mas antes de eles entrarem no mar, eles têm que treinar as posições da prancha na areia. Todo mundo em pé. Agachou um pouquinho com as mãos esticadas. Para a esquerda. Para a direita. Respirou fundo. Respirou mais um pouquinho. Muito bem, meninos. Muito bem. Não esquece de colocar o pé na frente. Pé para a esquerda. Para a direita também. Vamos que vamos. Felipinho estava todo apressado. Que horas a gente vai entrar logo no mar? Eu quero logo surfar. Felipinho estava todo empolgado. Que horas eu quero entrar no mar? Que horas a gente vai entrar? Eu estou muito empolgada. Eu quero prender logo a surfar. Eu quero pegar ondas grandes. Agora, agora. Vamos, vamos. Felipe, Valentina e a instrutora entram logo no mar. Com a mamãe Joaquina também. E ela logo vai dar instruções para eles não caírem. Gente, comecem a remar. Soltem esses braços. Vamos, vamos curtir essas marolas. Felipe e Valentina ficam bem felizes. Porque eles já começaram a pegar sua primeira onda. Mas logo depois eles caíram. Mas a mamãe Joaquina está bem mais difícil de pegar a onda. Ela fica com um pouco de medo. Enquanto as crianças ainda estão na mar. Se divertindo, pegando várias ondas. O Felipinho fica todo empolgado. E cai, e levanta. E cai, e levanta. E cai, e levanta. Ele se divirte pra caramba. Nossa, que maravilha. Eu estou amando pegar essas ondas. Demais, demais. Até escorregar da prancha. É divertido. Enquanto todo mundo está se divertindo. Logo o professor apita dizendo que acabou. Bora, crianças. Saiam da água. Acabou a aula hoje. Ah, que pena. Ah, que pena. Bem cansado, saindo da praia com as suas pranchas e o seu pai junto. Logo o papai dá uma boa ideia. Vamos tomar uma água de coco antes do almoço? O que vocês acham? Ah, eu quero. E vocês, querem? Sim. E assim finaliza mais uma contação de história aqui feita pela Biblioteca de Sapopemba. Eu sou a Ana e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa contação de história. Para ouvir mais contações de história, você pode visitar a nossa fábrica. A gente tem atividades diariamente, como contação de história, atividade de criação. Venha visitar a fábrica você também. E a gente também tem a Árvore Livro, que é onde você pode ver livros digitais. A gente tem mais de 30 mil livros nessa Árvore Livro. Venha para a fábrica também.